Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, hoje nós mais uma vez nos colocamos diante da tua presença para apresentar a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma. E de uma maneira muito especial apresentar todas as lembranças, todas as experiências que nós vivemos e que ficaram gravadas na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma. Apresentar as experiências boas, que quando nós lembramos nos trazem alegria e às vezes nos fazem até sorrir. Mas apresentar também e principalmente as experiências ruins. Aquelas experiências que vivemos, ó Deus, que quando nós lembramos, nós sentimos vontade de chorar, nós ficamos nervosos, nós ficamos tristes, nós nos sentimos humilhados, envergonhados, sentimos culpa e às vezes até um ódio, um desejo de vingança. Toma conta do nosso coração. Hoje nós apresentamos diante de ti esse nosso coração que talvez foi acumulando essas lembranças como um móvel de uma casa velha que vai acumulando e que vai talvez até guardando essa poeira que o tempo vai lançando sobre ele. Hoje, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor venha fazer uma faxina no nosso interior para eliminar, para jogar fora, para limpar toda essa poeira de brigas, de desentendimentos, de discussões que aconteceram e que foram se instalando no nosso coração. Hoje nós queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que envie o Teu Santo Espírito para limpar da nossa mente essas lembranças de pessoas que nos maltrataram, de pessoas que nos humilharam dentro da nossa casa, pessoas que nos fizeram passar vergonha publicamente, pessoas que fizeram questão de expor a nossa situação, a nossa fragilidade, os nossos erros, os nossos pecados diante dos outros, só para nos causar vergonha. E talvez nós fiquemos lembrando disso, e talvez essas lembranças estejam nos fazendo tão mal. Quantas pessoas talvez adoecem, quantas pessoas talvez até perdem noites de sono por causa de lembranças que ficam remoendo dentro do coração. Hoje, Senhor, nós pedimos que através do Teu Santo Espírito o Senhor venha fazer uma faxina dentro de nós e venha retirar toda essa poeira de brigas, discórdias, desentendimentos, humilhações que nós enfrentamos e que ficaram guardadas, armazenadas como feridas, como traumas no nosso coração. Vem, Senhor, nos libertar de todas essas memórias negativas, de todas essas lembranças tristes, dolorosas, que nós trazemos dentro de nós. Vem apagar, Senhor, essas lembranças. E que quando nós quisermos abrir o livro das nossas lembranças, quando nós quisermos vasculhar o nosso coração, a nossa mente, nós possamos encontrar apenas lembranças de coisas boas, de pessoas que nos fizeram o bem, de pessoas que agregaram na nossa vida, de pessoas que nos fizeram sorrir, e aquelas pessoas que nos entristeceram, que nos prejudicaram, que nos traíram, que nos maltrataram, nós queremos esquecer. Esquecer. E agora está vindo muito no meu coração a passagem da Bíblia, do livro de Lamentações, que diz Eu quero trazer à memória apenas aquilo que me dá esperança. Que o Senhor possa, então, nos dar essa graça de trazer na nossa memória, de trazer no nosso coração apenas lembranças que nos trazem esperança e alegria. Que desça sobre sua mente, sobre o seu coração e a sua alma uma bênção que limpa a poeira dos traumas e que deixe o seu coração, a sua mente, livre, leve, para se lembrar apenas das coisas boas que aconteceram com você. Receba essa bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.